Se eu tô de cabelo molhado, isso quer dizer que temos resenha aqui nesse canal. Vocês gostam muito de ver novidades por aqui, produtinhos novos e resenhas, então eu trouxe pra vocês uma resenha bem interessante de algo que vocês me pedem bastante. Na verdade, a solução de um problema que vocês têm frequentemente. Ah, e se você não me conhece, meu nome é Isabela Eça Luciano, a gente vai dizer você, cuidado do seu cabelo curtinho. Produtos pra controle de frizz. Frizz é algo que atinge 90% das mulheres e tem diversos motivos. Mas a gente pode dar uma mascarada nele ali, entender ele e tratar ele também. Pra quem quer um jogo rápido pra resolver esse problema, vou testar dois produtinhos com vocês hoje. Na verdade, os dois já estão testados, vocês sabem que eu testo alguns dias antes de lançar a resenha. Inclusive, vou colocar takes aqui no meio desse vídeo, porque esse aqui foi um take diferente desse daqui, tá? Porque esse produto aqui tem outras funções, então vai estar no take. E esse produto aqui também vai estar no take, porque eu passei ele pra praticar atividade física. Então, vocês vão entender bem durante o vídeo. Vou começar apresentando o spray antifreeze pra vocês. O spray antifreeze SOS repara, hidrata e protege. Tem proteção UV avançada, reparação intensa e nutrição profunda, que o frizz é ressecamento, então essa nutrição profunda é bem interessante na hora de tratar, na hora de mascarar esse frizz. E tem a ação contra danos térmicos também. O que eu achei bem interessante é que a marca pede, a marca indica pra você utilizar ele também, antes de praticar atividade física. Então, além dele ser um protetor térmico, ele protege o nosso cabelo do suor. Olha só que interessante, pra quem pratica atividade física, ele vai proteger do suor ali, é só você aplicar ele, porque esse spray, ele também tem essa versatilidade. Tem panthenol, tem óleo de semente de macadama, então realmente é um spray bem nutritivo. Como eu tô na sua nova era de academia, aqui ele fala, antes de praticar qualquer esporte físico, borrife por todo o cabelo, para proteger os fios, o suor e as agressões externas, também protege da exposição no sol, mar e piscina. Então, outra opção aí pra esse spray. E também tem proteção térmica pra escova, babyliss, então ele é um produtão completo mesmo. Para ser bem sincero, esse tipo de produto aqui é um investimento, porque você só precisa ter ele pra acionar várias necessidades. Vou no sol, na praia, na piscina, vou passar ele. Vou usar de fonte de calor, vou passar ele. Vou na academia, vou passar ele. Então, ele é um produto pra várias ocasiões que você precisa. Então, é um afim de economizar também, né? Porque a gente gosta bastante. Utilizei ele pra ir na academia, utilizei ele quando eu tomei sol também. E vou utilizar ele hoje com vocês, inclusive já testei várias vezes. Mas vou utilizar ele hoje com vocês pra utilizar a fonte de calor que eu vou fazer... Passar o secador depois, vou passar isso com o secador no cabelo pra ver como esse cabelo reage mesmo, de verdade. Vamos lá? Ah, antes de eu passar isso daqui, eu quero mostrar pra vocês também o stick. O que é esse stick? Ele tem alto poder antifreeze, traz o alinhamento dos fios e hidratação instantânea. Então, pra que ele serve? Ele é um stick, assim, vou mostrar pra vocês de forma mais detalhada daqui a pouco, que você passa nesses cabelinhos, sabe? Que ficam pra cima assim, você passa ele. Inclusive, o meu tá bem usadinho, ó. Tá até com o cabelo aqui. Porque, gente, eu realmente testo, tá? Eu tô até usado já, eu realmente testo. E são produtos bem cheirosos mesmo. Tanto o stick quanto o spray são bem cheirosos. Bem cheirosos mesmo, tá? Então, assim, ele eu usei pra ir pra academia, pra ficar com o cabelo bem presinho, pra conforme eu for praticar o exercício, e se for fazer o cardio na esteira, o cabelo não caia no olho, não fica espetado assim. Então, usei ele e vocês vão ver o decorrer desse vídeo, como que é a utilização dele, tá? Vamos lá pra utilização dos dois. O meu cabelo aqui está úmido, né? Acabei de sair do banho. Inclusive, meu cabelo estava com o stick. Então, pra vocês verem que ele é de fácil remoção. Não é aquele tipo de produto, aquelas passas que acumula no fio. Não, ele é de fácil remoção. Você lavou duas vezes com shampoo normal mesmo, ele já saiu. Isso é bem interessante, porque algumas marcas acumulam bastante no fio, né? Então, tem que cuidar. Ó, o spray, vou agitar bem. Todo spray a gente tem que agitar bem pra fórmula misturar. E vou aplicar aqui com vocês. Ele é bem fluido. Deixa eu ver se vai dar pra... Ó, ele é bem fluido. Eu não gosto de borrifar direto no cabelo, embora a marca se posicione com isso, né? Eu não gosto, tá? Eu, Isabelle, prefiro fazer assim pra não correr risco nenhum. Então, ó, venho aqui. E na hora que você passa ele... Gente, cheiro maravilhoso, sinceramente. É um cheiro muito bom. E na hora que você passa ele, você já sente o seu cabelo condicionar. Tá vendo? Você sente o seu cabelo condicionar mesmo. Você sente dar uma desmaiadinha aqui assim, ó. Pegou, aplicou. Aplica. Isso aqui pra um cabelo... E meu cabelo agora tá com descoloração, né? Que eu fiz moreno iluminado. Melhor ainda. Então, agora... É... Eu vou secar meu cabelo com secador. Na verdade, eu vou esperar meu cabelo secar mais um pouquinho natural pra não ter tantos danos, né? Como eu já disse pra vocês, que eu gosto do meu cabelo um pouquinho mais úmido quando ele tá mais úmido pra secar com o secador. Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Não tem problema nenhum passar protetor térmico agora, até porque ele é feito especialmente pra isso. Então, vou esperar uns minutinhos e já volto. Então, meu cabelo deu uma leve secadinha naturalmente. E eu vou agora utilizar o secador pra adiantar esse processo. Até porque a gente quer testar o produto, né? Porque se ele fala que ele vai entregar, então, eu espero que ele entregue tudo o que ele prometeu, tá? Vou colocar aqui. Lembrando que é um produto bem fluido e bem cheiroso. O estique também. Ele é bem... Eu acho que vocês vão ver a textura certinho. Agora, eu vou secar o cabelo. Eu vou colocar rapidinho porque vocês não precisam ouvir o secador, não. Terminei de secar meu cabelo com o secador e mudei de cenário pra vocês verem realmente com a luz, assim, do sol sem ser luz artificial. Porque luz artificial, às vezes, dá disfarce algumas coisas, tá? Por isso que eu gosto de gravar com luz natural pra vocês verem que o frizz que geralmente sobe, não tem. Isabela, você tem frizz. Todo cabelo tem frizz, tá, gente? Então, o frizz, ele dá uma boa diminuída com o produto, tá? O meu cabelo só com o secador, tá vendo? Só com o secador a gente não vê nenhum fiozinho solto subindo, né? Só se tá crescendo que é totalmente normal. Olha isso. Um babado, né? Então, textura do cabelo. Como que fica? O meu cabelo é um cabelo grosso, um cabelo difícil de lidar em relação a ele ser um cabelo pesado, que alguns produtos ou pesam demais ou empassam no cabelo ou não servem pra nada no meu cabelo. Fica, tipo, igual um nuvem. Então, pra mim, é cheiro 1010, textura 1010, como ele deixa no meu cabelo 1010. Vocês vão ver com escova ainda. Porque, assim, ele é super cheiroso, além de ser super cheiroso, deu muito certo com o meu cabelo. Olha isso. Pontinha não ficou ressecada, ficou tudo no devido lugar. Agora eu vou passar na escova pra dar movimento aqui na frente. Vocês sabem que eu gosto, né? Pera aí. Mas antes de mostrar totalmente o resultado final e vocês verem eu passando na escova secadora, eu quero que vocês vejam como que é a utilização do stick e também do spray pra praticar atividade física. Tá? Vai passar aí pra vocês agora. Vendo pra academia agora e eu vou proteger as pontinhas e prender meu cabelo certinho, nosso cabelo curto, né? É muito importante a gente sempre proteger as pontinhas. Esse vídeo vai ser um dos vídeos de teste do produto que eu tô utilizando pra proteger as pontinhas. E uma das funções dele é proteger o cabelo do suor, tá? Esse SOS Freeze aqui que repara, hidrata e protege. Então, tem proteção avançada, reparação intensa e ação contra danos térmicos também. E ele é bem cheiroso. Então, vou aplicar com vocês aqui, ó. Apliquei na mão. Duas borrifadas e vou aplicar aqui nas pontas. Sem medo, tá? Porque a gente quer proteger essas pontinhas do suor. Porque se você treina, você sabe que o suor danifica bastante as pontas, mas duas borrifadas, não tem problema para o seu cabelo ficar um pouquinho úmido assim e já ele seca, tá? Ó. Passei. Agora eu vou prender os cabelos. Meu cabelo já está penteado. Eu penteei meu cabelo antes de passar a misturinha, tá? A mistura não. O produto. Eu pego uma presilha grandona. Por enquanto. Eu tô organizando outras técnicas também pra prender os cabelinhos. Então, eu pego uma presilha grandona, venho aqui e dou uma viradinha nele. Aí eu puxo desde aqui pra cá. Tá? Deixei ele assim. Hoje eu vou treinar o braço. Então, não tem problema prender o meu cabelo assim, tá? Vou pegar um cabelinho aqui, pego uma presilinha pequena e prendo ele embaixo. Porque a franja sempre vai soltar, né? E, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes fica esses frizzes aqui em cima. Às vezes, quando você tá suada, ela vai acabar levantando essa parte que a gente não gosta. Então, o que a gente vai passar? Tique que ele tem alto poder antifreeze, então ele vai vai colocar esses fiozinhos no lugar. Mas também hidratação instantânea. Então, a gente pega o stick, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pega o stick, tem que ter cabelo meu aqui, que eu já tava testando ele. Sobe ele. Esse é o de treze gramas. E, ó, e venho passando aqui, guarda a franja, né? E venho passando. E durante o treino, esse cabelinho não vai arrebitar. Arrebitar. É porque eu também prendi igual a minha cara, né? Venho aplicando, aplicando, aplicando. Vou deixar esses cabelinhos bem no lugar. Tá vendo? Aí já já ele dá uma uniformizada, e a gente quer o cabelo pronto pra treinar. Porque a gente tem que chegar lá e arrasar no treino, né? Porque a gente paga academia pra isso. Volta. Não precisa de muito, porque a performance dele é muito boa. Então, economiza, né? Ele não acumula resíduo, então pra lavar vai ser super facinho. Pronto, gente. Agora eu estou pronta pra ir treinar. Aí quando eu chegar do treino, eu mostro se o cabelo reabitou ou não. Que vocês consigam ver, mas assim fica o meu cabelo, ó. Não levantou nem o frizz, ele fica com essa textura aqui. Aí eu vou lavar ele. Eu já usei ele outra vez, sei que não vai acumular produto. Mas o interessante é que ele não deixa subir nenhum cabelinho arrepiado, tá vendo? Acabei de chegar da academia. Fiz só comer, né? Por isso que eu não tô tão suada. Tô acabada, gente. Mas super certo. Depois, enquanto vocês estavam vendo os outros tipos de utilização dos produtinhos da SOS Frizz, eu que já fiz minha escova na frente, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, agora eu solto, ó. Porque eu gosto de um cabelo com movimento. Eu não sou muito fã do meu cabelo totalmente, reto não. Mas olha isso daqui, um cabelo escovado, um cabelo sem frizz, com movimento, soltinho, sem aquele efeito empatumado que geralmente alguns produtos têm. E impecável. Claro que eu vou chegar perto pra vocês verem, olha isso. Vocês estão vendo o frizz aqui? Que eu também não, ó. soltinho, nada ressecado. Meu cabelo tá bem nutrido, bem hidratado, sem nada ressecado, sem nada grudado. Cabelo leve, solto, e sem nenhum frizz. Que é isso que a marca promete, né? Se ela promete, ela tem que entregar. E a SOS Frizz entregou. Aliás, são produtos sem crueldade animal e também são produtos veganos, né? Sem crueldade animal. Sem contar que depois de eu passar esse produto, eu posso ficar exposta à umidade porque o frizz não vai subir, sabe? Aquele efeito nuvem. Não vai ter porque o cabelo tá blindado com o spray da SOS Frizz que traz essa pegada de sem frizz, então não deixa a umidade penetrar nos fios e dar aquele formato nuvem e o cabelo vai ficar impecável assim mesmo. Gente, eu adoro fazer essas ondas no cabelo e olha o brilho que tá esse cabelo. Ah, fala sério, olha isso. Sem frizz nenhum. Posso jogar de um lado pro outro que vai ficar impecável do mesmo jeito. Mas assim, no meio tá mais bonito, né? Fica aquele volumão. Adoro isso. Porque se tem uma coisa que eu gosto é trazer produto aqui que eu testei e aprovei e por isso eu trouxe resenha, tá? Se você ficou até o final desse vídeo quer dizer que nós temos cupom ISASALUXANO que te dá 10% off no site que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês pra vocês não ficarem perdidos. Então tá o site e o nome do cupom também pra ninguém ficar perdido, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha do fundo do meu coração. Então deixa um curtidinho, se inscreve no canal que me ajuda muito. São produtinhos da SOS Freeze e vocês podem encontrar na rede vizinha também, tá? Essa é a resenha de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!